E na Arena, o Grêmio também apresentou e reforços para a temporada de 2018. Para o ataque, o tricolor trouxe Tassiano, destaque da última Série B pelo Boa Esporte. Para a defesa, o time gaúcho contratou Paulo Miranda, que também pode jogar na lateral direita gremista. Paulo Miranda assinou o contrato de três anos com o tricolor gaúcho. Em Porto Alegre, o zagueiro de 29 anos chega para ser opção no setor defensivo da equipe gremista. Todo mundo sabe que sou zagueiro. Na aula estava jogando como zagueiro, mas se o professor precisar, estou à disposição. Não sou aquele atacante, aquele lateral ofensivo, mas estou à disposição do professor se precisar. Para reforçar o ataque, o Grêmio foi atrás de Tassiano. O jogador de 22 anos chega por empréstimo até o final de 2019. Ano passado, o atacante marcou 10 gols com a camisa do Boa Esporte, onde disputou a Série B do Brasileirão. Me veio mais como meia, um meia atacante ali, vindo de trás para finalizar dentro da área. Essa é a posição que eu mais gosto. Nos próximos dias, Paulo Miranda e Tassiano começam a disputar uma vaga no time titular do Grêmio. Legenda Adriana Zanotto